você tem uma lata de milho verde e sobras na geladeira para recheio faça esse bolo delicioso e ainda sem trigo e veja como ficou uau olá pessoal tudo bem com vocês tudo bem com você Claudemir tudo bem e hoje temos aqui uma torta super rápido se você tem uma lata de milho verde e tem sobras na geladeira essa torta gente é super fácil faz com que tem final de mês perfeita tá chegando agora no canal Aproveita já se inscreve e ative o Sininho porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo já se inscreveu agora já é de casa Bora conferir a essa receita mas antes deixa aquele like porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo Bora começar Bora começar Claudemir Bora lá pessoal vamos fazer essa maravilha então eu vou precisar de quatro ovos eles são pequenos se forem grandes três ovos são suficientes um copo americano de leite eu estou usando desnatado mas pode ser o leite normal 190 ml uma lata de milho verde escorrida um copo americano de milharina pode ser fubá também meio copo de azeite faltando mais ou menos dois dedos para chegar na risca um pacotinho de queijo ralado o meu aqui nem tem um pacotinho completo já tinha aberto uma colher de sopa de fermento para bolo e uma colher de chá de sal a receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês agora no liquidificador eu vou colocar os ovos o leite o queijo ralado o azeite o milho a milharina o sal e vou bater bem até liquidificar tudo por último coloco o fermento em pó e bato rapidamente só para misturar agora eu vou dar uma forma refratária mas pode ser a forma que quiser ela mede 30 centímetros de comprimento por 20 de largura e 5 de altura então eu unto com desmoldante caseiro pode ser azeite pode ser manteiga se você quiser conferir a receita do desmoldante eu tenho aqui no canal vou deixar o link na descrição para vocês e vai aparecer um card também então eu unto a forma e transfiro a massa vou colocar dois terços da massa no fundo então coloco dois terços mais da metade e olha que maravilha essa torta não vai farinha de trigo excelente para quem não pode comer farinha né verdade agora eu vou colocar o recheio eu tenho aqui um frango desfiado que eu tinha na geladeira ele já está refogado com azeite cebola açafrão pimenta colorau salsinha o temperinho é a gosto né então eu coloco sobre a massa azeitonas picadas e agora eu venho com um pouquinho de palmito picado que eu também tinha aqui sobrando e tem aqui dois tipos de queijo mozzarela e provolone o queijo é o que tem então se tiver queijo minas o queijo da preferência e agora eu tenho aqui um requeijão cremoso eu estou usando o light mas pode ser o tradicional e agora eu vou colocar umas umas correiradas para o nosso recheio ficar bem gostoso e bem cremoso agora vou cobrir com o restante da massa acerto com uma espátula ou uma colher e cubro com queijo mozzarela ralada e rodelas de tomate bem fininha finalizo com orégano e agora eu levo para assar eu prequeci o forno 5 minutinhos e vou deixar colocar ali 30 minutos até ficar bem assadinha e douradinha 30 minutos já está pronto o nosso bolo salgado olha e veja como que ficou viu como é rápido e fácil agora vou esperar esfriar um pouquinho e vou cortar um pedaço para ver vamos ver como ficou olha gente que delícia nós vamos comer no almoço mesmo essa torta né quando é meio desse bolo isso mesmo já o almoço está pronto está pronto e aproveita e comenta que você conhece como bolo salgado ou torta salgada deixa aqui nos comentários gente veja que delícia olha como ficou esse recheio um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Gostaram, meus amores? Espero que sim, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não se esqueçam, compartilhem o vídeo.